Pode ir quando tu pisar no meu dedo, pode ser um arraio que fica no sal do bicho, não é, chega! Rapaz, que saco água na boca? Rapaz, que saco água na boca? Era peixe muito, mas agora nunca mais eu pesquei aqui, deixa eu te ensinar aqui a dela, olha, olha, pode ir machucar dentro, e licor? Rapaz, pessoal, parece que a gente não vai pegar uma isca, não, rapaz, eu queria pegar ao menos uma isca, para ver se eu pegava uma moreja, João. Licou, João? Foi. Pega o peixe, João. Oi, João pegou uma moreja, e ainda soltou, João. O João pegou uma isca e ainda soltou, pessoal. Já enganchou? Eu tinha pegado um... Hã? Pegado um garrancho. Porque de galão não tem nada não, viu? Então vocês têm que tentar pegar uma isca aí. O mosquito está embaixo d'água. Embaixo d'água. Mas, Kika... Rodrigo, essa foi boa. Que mentira essa. E a Chika só sentada esperando. Esperando os peixes, né? Tem uma vara hoje, a gente percebe a minha vara para a Adriélia, mas a Rádio é a casa do Chika. A isca está feia, a situação de nós pegar o menos a isca, viu? Se nós não pegar a isca para pegar o peixe, nós vamos comer o queixo. Água com farinha. Não. Nem que seja siri, nós pega. Pega a isca para comer. Bora, João. Pega as isca para comer? Tudo bom. Como não molhou. É só o João. A pescaria é desse jeito, viu? Tem dia aqui. Mas ainda não terminou não, né? Comeu? Ele já comeu. Vai, vai. É porque do João. Cuidado que é fundo. O que é pescar aqui, não? O que é pescar aqui, não? O que é pescar aqui? O que é pescar aqui? O que é pescar aqui? Fazendo hora, hein? É. Eita, João, que tapa-medonha. Que tapa-medonha por ela? O que é um tapa-medonha para matar o monstito? Tem uma batadazinha só. Siris, quer ver? Devagar. Cadê? Cadê? E é do vermelhão? Traz, 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 para fora. Não, traz para fora. Tu vai pegar não, Chika. Que ele vai te morder. Ele vai te morder. Isso, Chika. Pega esse com bicho, Chika. Rapaz, Chika pegou o bicho. Chika, esse sirinho aqui pegar. Pera aí, Chika. Deixa eu tirar o vasol. Pegar o quê, meu? Olha, Chika. Já temos o que nós comer. Parece que nós vamos comer só assim. Passar o tempo para o resto da vida só comendo sirinho agora. Ai, Chika. Ai, Chika. É grande, Chika. Olha aí. João, a Adriele já pegou com medo dela, irmão. Rapaz, eu doido para pegar uma isca, para pegar uma moreia. Vai, diga, agora um peixe. Para pegar uma moreia para... Que era para assar. E uma levar para o Léo. E o Léo não... Nino, vamos deixar essa moreia do Léo dito para trás que abre uma aranha aqui. Toda a vida que a gente pega a moreia para o Léo, não pega nem para para o gato, mas para o Léo. E o mosquito mordeu, eu podia baixar a água também. Arraiaú, mentirosa. Ele disse que o mosquito está mordendo ela para baixo d'água. Sabia que o mosquito era mergulhador, não. Eu estou assistindo aqui a pescaria, mas está tão fraco que não dá nem vontade de a gente assistir. Pessoal, já desistiram de pegar peixe ali. E eu estou aqui tirando esse galão. Pessoal, já achei duas isca. Olha. Duas iscas. Três iscas. Olha. Olha. As iscas já tem, viu? Pode não ter as moreias, mas as iscas já tem agora. Olha, tem um peixe grande aqui dentro. Um peixe aqui, olha. Que peixe é esse? Acho que é um baga, olha. Olha. É um baga que ele passa por baixo. É um baga, olha. Assim foi passar, parece. Não vi mais ele. O bicho passou. 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 Passou para um baga, era um bag. Mas as iscas da moreia eu já peguei. Só se não tiver moreia agora, viu? Vamos pegando aratu aí, vamos. Olha as iscas. Vou já amarrar o nalho. Pegaram algum? Pegaram algum? E aí, João, desse aí você não vai pegar nem para o gato. A Chica pegou um. Vai, pega o bicho, Chica. Pega o bicho. E aí, foi-se embora. Agora vocês vão ver o que é pegar uma moreia. Ligeiro. Deus quiser. Vou experimentar aqui agora. Não vai pegar garoto aí, João. E aí, João. Não bateu nada. Nada, nada, nada. O pessoal que estão pegando aratu aqui. Pegaram, foi-se iria também. Olha aí. Você não pegou-se iria, João. Você não pegou-se iria, João. Você pegou uma também, Chico? Marri a fêmea, Chico. Tem que soltar. É, vou soltar ela. Cadê a bichinha? Olha, Chico. Tá mole, é? Tá molezinha. Cadê? Vem, ó. Vai. Nem morde, ó. Tá molezinha, bichinha. Tá mole, mole, mole. Olha, não vai jogar um pra brigar aí. Ó, e agora é o do galo. Vai embora, vai. Cadê a pegada? Quanto seria? Não, dois. Ô. Vai pegar seria. Dá fraco. Não, mas não consegui já o almoço. Não tem moreia, não. Cês vão pra onde com essa coragem toda? Hã? Cês tão indo pra onde com essa coragem toda? Tão muito triste. Tão muito triste, pessoal. Porque nós não pegamos nada pra ali. Só dois siris e vamos procurar outro ponto agora, hein? Sim, né? Nossa, tem que mostrar a prova. Ó, tadinha, que o siri maior foi o dela. Vamos ver qual foi o siri maior. Não, o meu é maior. Não, o meu foi maior. Oi? O meu é o azul, o dela é o vermelho. A dele pegou o azul e o João o vermelho. Pode pegar? Não morde mais não? Pode. Morde ele não morde mais não, né? Tira o teu, João. Tira, João, pra mostrar que tu não quer a prova. Agora mostrar, agora eu vou ser aqui. Tu não quer a prova, João? Sim. Vai. Segura assim atrás pra mostrar assim. Qual que é a mãe, ó, pai, nem precisa perguntar pro pessoal qual que é a mãe, ó. É verdade. Tu perdeu mesmo. É verdade. Vai passar a mão pra cima. Mais lá, mais lá. É? Aí. Não? Alarme falso. Não me ouvi não, capitão. Alarme falso. Carreta o tempo, tu parra. Ai, meu dedo, siri. Ai. 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 Bem pequenininho, mano. Atrevidos. Legal mesmo. Hã? Isso aí. Ó, quase pequenininho. Atrevidos segurou mesmo no meu dedinho. Fico nervosinho quando eu... Ai. Precisa, siri, mano. Fico é bem miudinho, valente, que é danado. Olha, mole. Mole. Bem molezinho. Que céu, uma delícia, irmão. Bem molezinho. Vamos pegar. Pode pegar na mão. Morde, não. Pega o bicho, João. Hã? Ele já desistiu. Tem um. Debaixo do meu pé. Ai, demais. Peguei. Peguei. Mas é pequeno. É pequeno. Pequenozinho. Após, mas eu estou péssimo hoje. Aqui um. Aqui um. Aqui um. Aqui um. Ai, botei a mão. Na frente da pata dele, olha. Pega, Adriele. Vou começar agora. Tá aqui outro grande. Tá aqui outro grande. Tá aqui outro grande. Não, não. Vai aí. Peguei outro. Eu peguei um linguagem do grande. Foi? Foi. Grande, Chica. É grande, é? Pera aí, pera aí, Chica. Ai, meu amor. É grande, é? É grande? Olha. Iiiiih. Nossa. Açoia. É. Açoia. Aí, tamanho. Você é bom para comer, Chica? É, vou levar. Você acha que eu não vou levar ela? É bom para comer. Vai. Vai levantar assim, mocha, Chica. Bicho, Chica. Aí. Que coisa bonita, Chica. Cuidado, Chica. Pode ir. Pode ir. Quando tu pisar no bicho dele, pode ser um arraio. Chica, não salta o bicho. Chica. Rapaz. Pisa com água na boca. Rapaz, Chica. Como é que tu pode saltar uma bicha dessa, Chica? Quero ar, moço. Ali em cima tem um. Tá vendo, ó? Botei a mão, Chica. Ó, buraco aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai tacar o pau. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É com a mão em cima, Chica. Não, deixa eu pegar logo ele, Chica. Tu vai perder. Olha, vem. Pega aqui. Olha, tá aqui. Ai! Ai, botei por um lado errado. Ai, ai, ai. Que caralho, o Nádrico, agora? Vai. Ai, ai, ai. Eu botei a mão na frente dele. Ai, ai. Tá aqui, o Nádrico. Não dá aí, o Nádrico. Não dá aí, a faca. Tá aí, não? Tá aí, não? Não, a faca tá aí, não? Tá não. Vai, vai, ele, ó. Cadê ele? Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá, vai, né? Tô. E aí? É. Ele foi pros meus pés. Ele é sabido, mas ele engana a gente e corre pros pés da gente, ó. Ai, olha que é uma anúnia, o bicho é muito miúdo aí. Vai pegar de maior. Eu vou pra que lado, ó. Hã? Bota a mão em cima dele assim, ó. Duas vezes. Primeiro o mel. Primeiro o mel. Ele tá com as patas pro lado de cá. O mel. Vamos pegar um, pai. Pera aí. Tem que botar a mão duas vezes. Vai, cara. Você pega um. Vai ligeirão, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai tá com isso, Jão. Não, a pata dele tá lá de carro. Ah, os dedos, Jão. Não, Pedro. Tá aqui, outro. Ah, perdi. Ah, peguei. Peguei, peguei, peguei. Ai, ai. Vem aqui, Jão. Tá aqui ele, Jão. e aí tá com as patas lá de lá e aí E aí Olha o meu medo! É pior, mas com o compaio dele não, eu nunca lembro o... Olha o meu medo! Não dá pra dar mais! Ai, ai, ai! Vamos lá ver o que ele está lá! Ixi! Ixi! Não, eu vou pegar um desses tanto que é da água. O que? Não! Não, vamos fazer uma! Ele tá com as patas pra cá. Tá vendo o zóinho dele? Zóinho dele, ó. Ele tá com as patas pra cá. Vai lá por trás dele. Aqui, né? Não, não quer se vai pegar o ferido, não. Ai, as patas dele tá pra cá. Tá pra cá, eu lhe fui pra cá. Ai! Não tem jeito, não. Ai! Ai, ô! Não tem vergonha, não. Tá vendo? Tá com as tuas mãos que é melhor. Só com a mão não dito. Amigos, nós vamos preparar aqui em casa mesmo, porque tem muito som, pessoal, no rio. E aqui também tem som, pessoal. Ficar sem áudio é por causa de muito som, pessoal. Aí não tem como botar com som. Tá certo, meus amigos? Nós vamos preparar aqui agora no leite do coco. É, Chuka? Fazer um pirâmide saudável. Muitos som, pessoal, não vi demais. E aqui também tem som. Fica perto de casa aí. O vídeo vai ficar sem áudio em algumas partes, hein? Tem hora que para e tem hora que começa. Você vai random a gente. Fica. Vai filler para asalto. swollen câncer Hayır, você também não sei onde pode descer agora. Она dilou cereal que é nikadão mesmo. мехanımız. Fui Müllandar. O que é isso? 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 O que é isso?